E aí coração apaixonado, Nanini Matos Faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E aí coração apaixonado Faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Ah, 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 ah Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe um traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ei coração apaixonado Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe um traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ei coração apaixonado Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engole choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta raiva na minha boca Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta raiva na minha boca Você sabe no final das contas Você sabe no final das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boa É mais amor e menos roupa Essa música é baseada em uma história real Ei coração apaixonado Nanini Matos Cinco anos de casado Esposo fiel dedicado Não deixei nada faltar Em todos os meus planos E em tudo que eu fazia Ela vinha sempre em primeiro lugar Não consigo entender Por que ela fez isso comigo Carioso apaixonado Sempre fui o bom marido Não me respeitou Não teve consideração Pagou o meu amor com traição Amigo garçom Me diz por que O homem traído É sempre o último a saber Fiz dela minha vida O anjo do meu céu Em troca ganhei um par de chifre Como troféu Amigo garçom Me diz por que O homem traído É sempre o último a saber Fiz dela minha vida O anjo do meu céu Em troca ganhou Em troca ganhei um par de chifre Como troféu Em troca ganhei um par de chifre Em troca ganhei um par de chifre Em troca ganhou Sempre em primeiro lugar Sempre em primeiro lugar Não consigo entender Por que ela fez isso comigo Carioso apaixonado Sempre fui o bom marido Não me respeitou Não teve consideração Pagou Pagou o meu amor Pagou o meu amor com traição Amigo garçom Amigo garçom Nanini Matos Nanini Matos Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você A decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou usar uma roupa parecida E de cabelo Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Mas pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Isso é 73999930202 Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Força a friência Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrado aqui comigo Música Música Olha ele tomando cerveja na balada Em uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma de durão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Aí, por que não consegue mais dormir direito? Aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora Chora Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora Chora Olha ele tomando cerveja na balada Em uma mesa cheia de gatas E o coração vazio, tadinho Olha ele dando uma de durão Mas todo mundo sabe que o seu coração É mole e pertence a mim Aí, por que não consegue mais dormir direito? Aí, tentando esquecer os meus beijos Aí, tentando esquecer os meus beijos Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora Chora Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora Paga de solteiro feliz Paga de solteiro feliz Paga de solteiro feliz Mas quando chega em casa chora Ele chora Chora E o telefone do sucesso é 7, 7, 3, 9, 9, 9, 9, 3, 0, 2, 0, 2 Lembra que eu te avisei Pra não me abandonar Você solteira perderia Graça em menos de um mês E o que você fez Que se entregou Ao mundo de ilusões Falsos amores Conheceu o cara Não me importou mais Mas nada demais Pois ninguém te faz Mulher como eu te fiz Agora vem ligar pra mim Agora chora aí Com o seu pote de Nutella Sem ter ninguém pra ver novelas juntos Beijando caras que não tem assunto Agora chora aí Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver suas séries junto Eu te amei muito Mas eu não sou burro Esquece e segue o seu rumor Se entregou ao mundo de ilusões Com os falsos amores Com os falsos amores Agora chora aí Agora chora aí Com brigadeiro de panela Sem ter ninguém pra ver suas séries junto Eu te amei muito Mas eu não sou burro Esquece e segue o seu rumor Oh 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 Nanini Matos Ela tá afim de zoar com a minha cara Disse que sou fraco, que sou isso e sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, você nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fan-fan-ran-ran-ran Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fan-fan-ran-ran-ran Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Chega pra cá meu amigo Santiago Camargo A marca da sofrência Deixa comigo Nanini Matos Ela tá afim de zoar com a minha cara Diz que eu sou fraco, que sou isso e sou aquilo Sabe muito bem que a gente nunca teve nada E pra parecer, jurar que terminou comigo Vai dar de cara no chão, não tem nem perigo Pode funcionar com outro, mas não comigo Vai dar de cara no chão, você nem acredita Tô louco pra ver ela se jogando na pista Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fan-fan-ran-ran-ran Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então deixa ela beijar Se ela quer até fan-fan-ran-ran-ran Eu não tô nem aí, é cada um com seus esquemas E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais um mês que esse carro preto Busco meu amor Coração apaixonado E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar A culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor Tô sofrendo e não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais um mês que esse carro preto Busco meu amor E olha eu aqui Pela décima vez Tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar A culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante pra me explicar Meu problema é amor Tô sofrendo e não tô querendo roubar Me diz uma coisa Me diz uma coisa De quem é aquele carro preto Na frente da casa amarela E o vigilante tá Mandando a real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais um mês que esse carro preto Busco meu amor E o vigilante tá Mandando uma real Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais um mês que esse carro preto Busco meu amor Tem só três dias que ela me deixou Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vá e volta Não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Sei que você tem a chave Cópia E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vá e volta Nanine Matos Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui As noites de Goiânia Ficam até sem graça Com você longe de mim Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você Sem você Xalalalala Você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalala Você volta ou eu vou ali te buscar Xalalalala Já tentei fiz de tudo Sem você não dá Xalalalala Você volta ou eu vou ali te buscar Eu vou te buscar Fernando de Noronha Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo brilho Sem você aqui As noites de Goiânia Ficam até sem graça Com você longe de mim Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro Até o Rio de Janeiro Perde o seu calor Fica triste até o carnaval De Salvador Sem você Sem você Xalalalala Xalalalala Você rouba beleza de qualquer lugar Xalalalala Você volta ou eu vou ali te buscar Xalalalala Xalalalala Já tentei fiz de tudo Sem você não dá Xalalalala Xalalalala Você volta ou eu vou ali te buscar Eu vou te buscar Vida sofrida Sofridão, bebê Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu E distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Eu nem ligo pra dinheiro